Oi, gente! Eu sou Sheila Ferreira e estou aqui hoje pra gente fazer uma aula diferente. Hoje eu vou estar ensinando vocês a imprimir os nossos moldes impressão pôster, a juntar os nossos moldes impressão pôster e também a cortar os nossos moldes e cortar a nossa peça, tá? Eu fiz essa peça, vocês até viram aí no Instagram, né? Eu costurando ela, eu fazendo ela, a nossa primeira peça. Eu já medi ela, já coloquei na Sofia, já vi como que ficou, já sei onde tem que mexer, onde tem que deixar. Ficou bonitinha, né? Teve algumas arrumaçõezinhas pra fazer, eu já fiz, então vou estar imprimindo essa peça, vou estar gravando pra vocês, mostrando pra vocês como que a gente imprime, né? Aí eu vou estar imprimindo ela, vou estar montando o molde depois de impresso, né? Se vocês têm alguma dúvida de como montar e vou estar cortando o molde, também vou estar cortando a peça, né? No tecido pra gente estar indo pra costura. O passo a passo da costura vocês vão ter que ver lá no YouTube, logo, logo. O vídeo dessa peça vai estar lá no YouTube e vocês vão poder acompanhar comigo. Mas o início de tudo vocês vão estar vendo hoje aqui, como que eu faço. Vão estar acompanhando comigo hoje nessa aula super especial que eu vou estar trazendo pra vocês. Essa é a nossa primeira peça aqui do nosso Periê Novo. Então, todo carinho, né? Então, vamos lá, vem comigo, vamos começar imprimindo o nosso molde, tá bom? Logo, logo essa modelagem estará lá no nosso site. Por enquanto, a gente vai gravar o vídeo, depois a gente vai graduar a modelagem pra colocar no site. E o vídeo do passo a passo desse molde aqui, dessa peça aqui, vocês vão acompanhar lá no YouTube. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra imprimir, colar, cortar o molde e cortar no tecido. Tá bom? Bora lá! Então, vamos lá, que a gente já arrumou o molde. Então, a gente vai imprimir esse molde aqui, tá? Aqui ele tá na impressão pôster, tá? Aí, você vê em tamanho, tamanho real, né? Este é a impressão pôster, tá? Então, você tem que ter o Adobe atualizado, tá bom? Impressão pôster tem que ter o Adobe atualizado. Primeira modelagem que eu fiz dessa peça, né? Pra gente testar. A gente testou e já arrumou o que tinha que arrumar e agora a gente vai imprimir. Aí, você vai em pôster, vai dar seis a quatro, aí vem imprimir. Vamos imprimir a nossa peça. Já trago pra vocês mostrando como que monta essa peça depois de impressa, tá bom? Como que monta esses moldes pra você cortar, tá bom? Bora lá! Aqui já tá tudo impresso, já imprimiu tudo aqui, a gente vai montar a nossa peça. Vamos lá na mesa montar, então, os nossos moldes. Vamos lá, então. Então, aqui, vamos juntar nossos moldes, tá? Na impressão fácil, vocês vão ter um mapinha. Se vocês quiserem imprimir um mapinha também, no mapinha mostra qual é a folha que vem depois da folha, né? Tem impressão fácil que vai ter numeração, outras não. Tem numeração um, dois também pra você seguir. Quando é impressão pôster, não tem a numeração, mas do jeito que ela imprimiu na impressora, assim, uma em cima da outra, você traz pra mesa ou pra um lugar grande, pra você poder juntar. E vai seguindo, tá? Vai seguindo, ó. Tá? E vai colocando uma do lado da outra, uma em cima da outra, assim, ó. Risco, risco, tá? Vai fazendo isso aqui. Tem tamanhos, esse aqui é o tamanho 4, que é o tamanho que vai dar pra minha Sofia, que tá vestindo o tamanho 4, porque ela tá com pelo alto agora. Em geral, ela veste tamanho 3, mas quando ela tá com pelo alto, e ela deu engordada, né, porque ela é castrada, então, quando ela tá com pelo alto, ela veste tamanho 4, né? Então, olha só. Juntei a primeira parte, né? Vou colocar mais pra baixo aqui. Pra primeiro, eu já vou juntando e colando, né? Mas aqui eu quero mostrar pra vocês como que vai ir tomando forma. Então, vocês pegam da impressora, conforme vem da impressora, vocês vão colocando uma do lado da outra. Quando você vai imprimir, ele já te dá um mapinha ali, né? Quando é pôster, ele já te dá um mapinha. Você pode também tá seguindo aquele mapinha que o Adobe te dá ali, né? Coloca, tira uma foto pra você seguir aquele mapinha. Não tem segredo, gente. Só cuidar aqui com os riscos, né? Os riscos tem que tá... Certinho. Ó. 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 Tchau. Cuidado que vocês tem que ter também, é ver se a impressora ela tá alinhada, tá? Que os riscos dão certinho. Olha aqui, ficou assim. Agora a gente vai usar fita, pode ser aquelas fitas durex ou essas fitas de pintura mesmo, tá? E vai vir colando. Mexeu aqui, arruma de volta, tá? Não precisa ter pressa. Tu vai montar isso uma vez só. Depois de montado, se você quiser passar com papel mais grosso, né? Papel sufico, papel mais grosso, pra você armazenar melhor o teu molde, né? Olha aí. Vamos lá. Pronto, o seu molde tá montado. Não é difícil, gente, viu? Não é o bicho de sete cabeças. Aí agora é só você cortar aqui certinho e pronto. Se você quiser colocar num papel mais grosso, aí você só faz o risco em outro papel mais grosso pra você armazenar o teu molde. Ok, gente? Agora eu vou cortar o meu molde aqui pra gente já cortar a nossa peça. Eu já deixei o material arrumado aqui ontem já, né? Depois que eu fiz a peça piloto, a peça, a primeira peça, já deixei aqui tudo arrumadinho o meu material que eu vou usar pra essa peça. Pra gente tá arrumando o molde, imprimindo o molde, que é o que a gente fez aqui. Juntando os moldes, cortando o molde, pra daí cortar a peça pra gente ir pra costura. Tá bom? Bora lá, então. Vamos cortar o nosso molde. Tchau. Então, tá aqui os nossos moldes cortadinhos. Tá aqui os moldes cortados. Agora é só cortar o nosso tecido, ok? Agora vamos cortar a nossa peça. Aqui. Aqui. Aqui a gente tá usando o ampliíde, tá? Tá. Vamos achar o nosso fio da peça. Aqui é o nosso fio. Eu vou cortar uma peça só. Deixa eu colocar mais aqui pra vocês verem. Vou cortar uma peça só. Então, a nossa frente, as nossas costas, aliás, ela é dobrada. Vou alfinetar. A gente vai usar a lã tweed. Tecido da Felipe Margas, tá? Esse modelito foi a Jô da Felipe Margas, que pediu pra gente desenvolver e mandou os tecidos pra gente, tá? Então, se você quiser fazer a peça igualzinha, que a gente vai fazer aqui, é só falar com a Jô da Felipe Margas, ok? Aqui eu já vou cortar, tá? A gente vai precisar só isso aqui pra fazer a nossa peça de lã tweed, tá? 65 de comprimento, 44 de largura. É isso que a gente vai precisar pra fazer essa peça na lã tweed, tá? Então, aqui a nossa frente, ela é quatro vezes, mas é duas vezes na lã tweed e duas vezes no forro. Duas vezes nas nossas costas, uma vez na tweed, uma vez no forro. O forro aqui eu vou usar cetim, mas você pode estar usando outro tecido, tá? Pode estar usando na outra peça ali. Eu usei fernela, né? Então, você pode estar usando até uma fernela, pode estar usando tricoline, tactel, né? É forro. Então, aqui, gente, ó, vamos cortar a nossa frente. Aqui, eu tô ensinando vocês essa aula aqui. Eu tô ensinando como você imprime, como você monta a impressão pôster. Aqui já temos a frente. Como você imprime, como você monta a impressão pôster e como você vai cortar os teus moldes, tá? Isso serve pra todos os outros modelagens, tá? Esse é dobrado, tá? Agora, vamos pegar o nosso cetim, né? A gente vai fazer com cetim. Então, aqui eu já separei um pedaço de cetim, pra gente tá cortando aqui. Então, vamos colocar... Acosta aqui, certinho. Outra forma de você cortar o forro é você fazer a peça toda, né? Faz a peça ali e corta o forro. Com a peça com o ombro pregado, né? Prega o ombro e corta o forro. Então, aqui a gente coloca os alfinetes certinho, tá? E aqui a gente vai cortar o forro. E aqui a gente vai cortar o forro. Porque é uma peça só, tá, gente? Aqui é porque eu tô fazendo uma peça só. Se vocês vão fazer mais do que uma, vocês fazem um em pesto, tá? Aqui é pra... Sempre que tem dobra, é porque o tecido tem que ser cortado dobrado, tá? E o forro aqui tem que tá cortado certinho, pra não dar diferença na peça depois, tá? Perfeito. Forro cortado. Forro cortado. Reserva. E vamos cortar o forro da frente agora. Poderia ser com preto, né? Já que o nosso tweed, ele é mais preto, mas... Então, o forro da frente. Bora lá. Certinho. Vamos pegar a frente aqui. Certinho. A frente daqui. Assim. E vamos cortar o forro da frente agora. E é dois, né? Então, coloca dobrado assim, pra sair espelhado, pra sair certinho, tá? Não tem erro. Frente, pronto. Agora, vamos cortar as nossas sainhas, que a gente vai fazer de cetim. Uma vez dobrado, inteiro. E uma vez dobrado, ele tem uma marcação aqui, que é até ali, até aqui. Uma vez dobrado, inteiro. Uma vez dobrado, pra gola, tá? Inteiro é pra sair. E aqui, onde tem a marcação dobrada aqui, é pra gola. Então, vamos arrumar aqui. Vamos cortar primeiro. A saia. Então, tá aqui, os moldes cortados. Esse aqui em cetim, tá? Que é a parte da frente, né? A parte do babadinho da frente. Então, é duas vezes dobrado aqui, né? Eu cortei uma vez, que daí eu dobro aqui. Dobrado aqui e aqui. Na costura, eu vou mostrar pra vocês como que é. Esse aqui é a nossa gola e a nossa sainha, né? Uma vez, ela é inteira. Aqui tem uma marcação pra você dobrar, né? Uma vez, ela é inteira dobrada aqui. E outra vez, ela é até aqui na marcação. Que é até aqui, né? Que é a gola. Sainha maior e a gola menor, tá? Também vou mostrar pra vocês na costura, tá bom? Aqui, uma vez, duas vezes o tecido tweed e duas vezes, né? No nosso cetim, tá bom? A nossa frente e as costas, uma vez o tweed e uma vez o cetim. E tá aqui os nossos moldes cortados. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. O passo a passo na costura, eu vou mostrar pra vocês na costura lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, fique ligadinho. Logo, logo, o passo a passo dessa peça aqui lá no nosso canal, Animania Pet Molde, tá bom? Então, eu espero vocês lá, tá bom? Logo, logo. Então, é até aqui, é isso aí. Se tinha alguma dúvida de como montar os moldes, de como cortar os moldes, como imprimir os moldes e como cortar a peça, essa aula foi pra tirar todas as dúvidas, pra mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Beijos, até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Eu amo muito vocês. Tchau, fique com Deus. Tchau. Tchau.